É isso aí pessoal, sexta-feira, 19 de fevereiro de 2016, Santos falando sobre o VLT da Baixada Santista. Estou aqui na Avenida General Francisco Glicério, pertinho da Avenida Ana Costa, em Santos, e vou mostrar para vocês que as obras do VLT, enfim, chegaram a este trecho, porque o VLT vai ligar a cidade de São Vicente a Santos, Santos a São Vicente, passando pela antiga, proximamente ao antigo percurso da estrada de Ferro Sorocabana, Fepasa, que aqui foi um pouquinho alterado, mas de qualquer maneira vocês já começam a perceber aqui, olha, a pista em direção à ponta da praia, da Avenida, e do outro lado uma nova pista, que na verdade era uma rua que já existia, e se transformou aí na pista sentido São Vicente, da Avenida Francisco Glicério. Notem aqui que a gente já vê o concreto para a preparação dos trilhos da instalação do VLT. São duas vias, né, e de volta, e mais adiante ali, pertinho do Canal 3, que é pertinho da Avenida Washington Luiz, que é o Canal 3, vai ser a estação Washington Luiz. Então aqui, finalmente a gente vê o VLT chegando, antes disso, obviamente, que teve que haver a preparação ali da outra pista, para justamente não interromper essa importante via, né, que liga Santos a São Vicente, ou então os bairros da ponta da praia aos bairros do José Menino, enfim, Pompeia e tudo mais. Então, registrando como um registro, fazendo um registro histórico deste local, a ciclovia que está aqui, obviamente que muita coisa aqui vai mudar, e até a paisagem, porque aqui nós vamos ter o VLT bem no meio da Avenida. Vamos ali só para mostrar para vocês? Então aqui, a pista, nova pista, vamos dizer assim, da Francisco Vicério, que vai vir por ali. Ok? É isso aí, pessoal. Um vídeo rápido sobre o VLT da Baixada Santista, mostrando para vocês as obras aqui em Santos. Lembrando que este vídeo não tem nada a ver com nenhuma empresa que esteja construindo o VLT, ou alguma associação, apenas um vídeo independente, de uma maneira bem clara, sem maquiagens nem nada, do que de como está a obra do VLT, que a gente, no fundo, a gente, na verdade, com certeza, a gente torce para que logo chegue este novo meio de transporte confortável e digno para as pessoas que vão utilizá-lo. Ok? É isso aí. Grande abraço e até a próxima. Obrigado.